É um samba com rap, é um rap com samba Originais do samba e rap em hoje Rap em hoje na área Olha o samba rock dos originais e rap em hoje Salve originais do samba Coisa linda Nunca tenha medo do seu inimigo Quando não é você e começa a brigar Porém não grande, de cabeça baixa e bem danado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Mané que enche e vaza, deixa a praia desculpeta Uma onda vai e outra onda vem Não fique triste que seu amor pode vir também Manda rima aí, rap e u Seu amor pode vir também Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará Mas eu não posso parar, tenho que trabalhar Mundão pra mim, eu SOS Brasil Nas favelas de São Paulo ou nos morros do Rio Mais um batalhador da economia informal Que não consapara os índices que estão no jornal É gente humilde, né? Quer na crise, longe do luxo apenas sobrevive Aí então você vai me dizer Se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo, feliz no amor Saúde e felicidade pra dar e vender Se a gréz é forte Você vai ver Que amanhã, o lindo dia vai nascer Vai nascer, vai nascer E amanhã, o lindo dia vai nascer O meu parceiro, o Rap Land É uma maior satisfação ter você Novamente com os originais Os originais do Sambi Rapp em Rio Rap com samba, rap com samba Olha o samba no rap aí Balança, balança, balança Com você, rap, eu te dou sempre essa receita maravilhosa Coisa linda E a você, tenha fé, pois amanhã um lindo dia vai nascer Tenha fé, nunca perca a fé Tenha fé Rapaz a todos